Eu vou seguir então, já foi errado, deu ok Não dá pra evitar, não dá pra evitar Eu não consigo não me entregar A natureza é linda e eu sei que também, também sei O abe faz também, tem que viver Tem que viver o que a vida reservou pra você Então tem que viver, não pode se esconder Do que a vida reservou pra você Se for freestyle sem combate, sabe como é que é A moleque aqui não tem a sagacidade Mas nós segue, vai, vai, sempre firme, não cai Nós segue na missão, na função, sim, na improvisação Se liga parceiro na ficha, no que tu compra Como negro tem que ter respeito, tem que ter respeito Eles dizem que odeiam os pretos, mas eles só querem ser pretos Eles dizem que odeiam os pretos, mas eles só querem ser pretos Não importa a sua cor, seja branco ou preto Sangue que escorre, corre na veia, sempre será vermelho Então, barulho é tanto no gueto, o menor de dor Que é seu penadelo, seu pesadelo Papo é um, se for dois papo Tira um nos peitos, tira um nos peitos Desde que, desde que falem, só as verdades ficam Desde que, desde que falem, afastam de mentira Desde que, desde que falem, só as verdades ficam Maluco, fica retida, fica, fica Só louco se identifica, só louco se identifica Desde que, desde que falem, só as verdades ficam E nós vai, vai voando Abre as asas e se permita sonhar E a sonhar, segue, vai Escrevendo, na vida vai vendo O que a gente vai fazendo E o tempo, o tempo vai passar E não vai mais voltar Então, tenho que aproveitar Que aproveitar, o tempo não vai mais voltar E eu vou sentir saudade Tenho que aproveitar, deixar na terra Minha verdade, minha verdade E fica, fica Desde que, desde que falem, maluco se identifica Segue e vai Segue e vai Segue e vai